O que a gente gosta de ressaltar é que qualquer política que envolva portos, aeroportos e fronteira tem que necessariamente desenvolver a Resenta Federal nas instituições. E nesse contexto, quero ressaltar mais uma vez a importância do analista tributário porque verdadeiramente é o analista que está lá, na frente, na fronteira. A apreensão de cocaína em portos e aeroportos disparou no Brasil nos últimos dois anos. Só em 2019, a Resenta Federal já apreendeu 145 quilos de cocaína por dia. 30 milhões de reais foram apreendidos, 12 pessoas foram presas. É aqui no estado de São Paulo onde a Resenta Federal mais apreende cocaína no país. A Receita Federal apreendeu cocaína diluída em vinho branco no aeroporto mais movimentado do Brasil. Nós somos as primeiras pessoas que o estrangeiro, o povo que está trazendo aqui, ou que tomam contato quando entramos no nosso país e também somos os últimos quando ele sai do nosso país. Muito obrigado. 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 Obrigado.